Vou, sabes, lhe fazer uma massagem destas indianas, às costas, a ver se por acaso ajudará a esta dor que eu tenho nas costas quando ando um bocadito. Isto é de postura, foi aqueles anos todos que eu andei assim e então agora tenho esse problema, mas não saia se uma massagem fará bem ou se o gancho me vai a partir ainda mais, porque os ganchos daqui são fortes quando fazem as massagens. Vou tentar perguntar-lhe, explicar-lhe a minha situação e a ver o que é que ele acha. Bem, desejei-me sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.